Música As inovações que o agro traz, trouxe, é que fez com que o agro se chegasse onde chegou, pudesse estar como está, pudesse representar o que representa. E o nosso papel é mostrar isso e fazer cada vez mais, seja na inovação, de levar a dignidade, a cidadania, o endereço, o CEP rural para o produtor, seja no incremento da produção, da agricultura, dos cultivares, das entregas tecnológicas, que melhora a produtividade, que encurta o tempo de produção, que integra a lavoura com pecuária, com floresta, entre tantas outras medidas. É um pouco disso que junto com a sociedade rural brasileira, junto com o representante dos municípios e da iniciativa privada, vamos falar dessa integração. Se o evento é conexidade, falando da conexão da cidade com o privado, hoje nós vamos falar da conexão do agro com todas essas cadeias e a importância e os resultados que isso traz. A vida acontece nos municípios, o município é o ente da federação brasileira, acho que o mais importante para oferecer serviços para a população. E o interior de São Paulo, nós temos um peso muito grande do agronegócio. Então, esse é um tema que tem que estar presente no Conexidade. Durante a pandemia, nós não tivemos uma crise econômica maior graças ao agronegócio e às indústrias que vivem do agronegócio. Então, nós passamos pela pandemia com uma economia equilibrada graças à força do agronegócio na nossa região. O agronegócio tem uma importância fundamental no Brasil. Ele é o responsável pelo engrandecimento do PIB. Ele tem um potencial só na área feminina de 10 milhões de agropecuaristas. A região de Olímpia é forte no agronegócio da pecuária. E a Secretaria da Agricultura tem feito um belíssimo trabalho. Quando o governador João Dória convidou o Itamar Borges, ele convidou um homem que tem experiência de vereador, de prefeito, de deputado, presidente de comissões importantes, inclusive do agronegócio, para dirigir a Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Para correr na frente, para mirar o futuro, para chegar a atender 10 gerações para frente.